Gente, hoje eu estou aqui em mais um vídeo e hoje eu vou fazer um porco e hoje eu também convidei uma amiga que é aquela lá de cabelo rosa, com pitote rosa lá na frente e minha bateria tá muito fraca, eu tô só com 5 de bateria então vamos lá gente Pula, meu Deus, que a minha amiga tá longe, hein? Tô com medo de eu cair tudo Aí é horror, horror Olha Chega Fica brava com essa bateria que nunca carrega Então vamos lá Aqui agora Uma boneca entrou só assim Minha amiga Cair de novo Cortar de novo o caminho Ai Ai gente Eu aguento Toda vez eu fico caindo O menino já tá no rosa Então aqui, ó Carregou Não sei se a bateria agora Né Como não tem, ó E eu não tenho Caiu Ai meu Deus Começo que acabou de cair tudo Oh, oh Ai gente Agora vem aqui, ó Consegui Agora é sair lá Gente, caí tu Agora 5 de... Pra descarregar a bateria Nossa Vocês quim estão Com essa bateria Sai 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 É É pelo Mamãe a boca Nossa Nossa Eu imitei aqui E não consegui Sertinho Só falar Besteira Eu não sou muito Bom em parkour Eu sou ruim Sou muito ruim Então gente Vamos subir Chegando o amarelo De novo Chegando aqui Três passinhos Tem umas fumaças ali A potência A alma Pronto Chegando o amarelo De novo Desproquei Nossa Pra só Pular Eu ia pular Em bateria Em bateria Caiu tudo Gente Gente Eu não sou bom Em parkour Do câncer Vai chegar no amarelo Gente Desculpa Mas não vai dar certo Né Então vamos lá Porque a menina Chegou no branco Se nem eu Consegui chegar Pelo branco No verde Gente Agora vamos aqui Agora que eu tô tirando sorte Né O dia inteiro Que eu vou tirar sorte Agora que eu tiro Tá bom Agora é um marro Ah É tipo galho de árvore Sabe Eu só não Não acho Não acho Depois vai ser rosa Azul Azul escuro Verde e branco Hum Já posso cortar caminho Pô Mas aqui é um exercício Né Ah Pra que E aqui Eu posso Ter aqui Simplesmente Ali ó Oh Uhum Onde você tá aí Tá bom Tenta não encostar Né Pronto Consegui Vou só Sonhar Minha Gente Quase Agora aqui Agora aqui ó Um Uhum Dois E aqui Desculpa Olá É difícil Me encostar Eu volto com vocês Quando Gente Eu já tentei Mas não sei quantas vezes Mas não tá dando certo Ai Chega Bateria Tô bravo Agora tô bravo Com a bateria O celular O celular também O celular também Tá torto Pronto Pronto Agora é roxo Agora que vocês Tão roxo Tô É Olha aqui né Eu podia cortar Caminho Mas Tô Tão bravo Que eu fiquei Nem cortei Gente, querem saber Como que corta o caminho Se eu pegar a tesoura e cortar ele As piadas não tem graça Eu nunca contei uma piada E tem muita gente aqui Meu Deus Agora Agora que eu corto o caminho Pois tem muita gente Aqui eu não atrapalho até Não é culpa deles Até que eles são bonitinhos Até não, são muito bonitinhos Quem joga Roblox é bonitinho Quem também E quem não joga Também é bonitinho Nh Vital Não é Não é E aí E aí Mas esse foi o vídeo Quem tiver gostado Deixe o like, se inscreva no canal E ative o sininho E fui